Música 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 Ey Esca ta imagina Sou quem queria mesmo que sabe mesmo Qual é Dia a dia Sou só on the track Sousa Esca ta imagina Na meio sofrimento tem adrenalina Pode crer Tá subindo chamina Mente ta rebobina Go back Diago xintimou que tempo ta em china Subi e deixe de colina Altos e baixos Fazendo aproxima Dork no partilha dando disciplina Esca ta imagina Na meio sofrimento tem adrenalina Tá subindo chamina Mente ta rebobina Diago xintimou que tempo ta em china Subi e deixe de colina Altos e baixos Fazendo aproxima Dork no partilha dando disciplina Música Cá tenho preso para nos almas Na cada passo de nos caminhada Na cada tombo um talabanta Na cada lagrimante a gente maspa no ramo Soldado preparado no avanço Tras anos de merda da minha vida Uns pai o desfica a mim preso na rotina Poucos que percebem o estado Cabeça erguida com baixo abraço Capa estreita junto e misturado Imagina cabeça sempre revoltado Em vez de ponta dedo Tenta ajuda Tenta fala Uns simples conversa pode salva Uns simples palavras pode limpar lagrima Dão no dinha passo Dão no dinha queda Cabo culpa Ninguém é nesta terra Jambé é mais crazy para a venta Jambé é mais crazy para a venta Jambé é mais crazy para a venta Capa isso Capa de parra Acredita na boa Acredita num simples sorriso Num simples lagrima Tudo da conta é nes vida Aproveita só De lucro e boi Esca ta imagina Na meio sofrimento tem adrenalina Pode crer Yeah Ta subi na chamina Mentita rebobina Go back Go back Diago xing timo que tempo ta em china Subi lixe de colina Altos e baixos fazendo aproxima Dork no partilha dando disciplina Esca ta imagina No meio sofrimento tem adrenalina Yeah Da subi na chamina Mentita rebobina Diago xing timo que tempo ta em china Subi lixe de colina Altos e baixos fazendo aproxima Dork no partilha dando disciplina E fazendo Nunca mais se parra Simplesmente me encrever de meus ta ganho Ta trapé de lama Ta motivando pa resto de semana Pa resto de ano Na fim de ano Celebra com minhas mano Sona que criando Dano Ganhos e danos Manas e manos Tudo tamanhos OGs Baby giz Nariz currante Ele queria os danos Pa dar o endobro Capa é estatuado na minha costa Simca merece Nigga Copo na copo Esca ta imagina Esta beira longe Esca ta imagina Tu cozei xing Toza Z 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